Bom, hoje nós vamos ter uma entrevista com o professor, já está conosco, eu vou tomar liberdade de não dizer o nome do meio dele, para não passar vergonha, eu vou deixar que ele mesmo diga, o professor Rafael Garcia, que é jornalista, publicado pela Wired, MIT, Tech Review, Al Jazeera, BBC, Deutsche, o DW, além de outros jornais e revistas e doutor em direitos humanos pela Universidade de Houston, na Espanha. Bom dia, professor. Opa, muito bom dia, obrigado pelo convite. E o nome do meio é Tzavco. Tzavco. É descendente do quê, professor? Na verdade, é mais uma invenção, uma brincadeira que acabou pegando. Bom, e o senhor está falando conosco da Bélgica, né? Isso, da Antuérpia. Verdade, está muito bom o som. E conosco, o engenheiro Ednardo José de Paula Santos. Bom dia, Ednardo. Bom dia, professor. Bom dia, João. Bom dia, colegas e ouvintes. O Gabriel já está conosco, Rogério? O Gabriel não está? Renzo Mora, bom dia. Bom dia, meu querido. Prazer em estar com vocês. Bom, o professor Rafael vai falar conosco a receita. Oi? Bom dia, Paulo Passos. Bom dia. Hoje tenho médico, foi adertado para hoje. Então, infelizmente, apesar de poder ter o prazer de cumprimentar o professor, eu não vou poder estar no programa. Perfeito, Paulo. Mas amanhã, ou depois de amanhã, você estará conosco. Uma boa viagem. Se cuida, meu amigo. Muito obrigado. Se cuida, querido. Se cuida bastante. Um abraço. Um abraço. Professor, o que o motivou a estudar os movimentos por independência na Espanha? Olha, eu acho que a primeira vez foi na minha adolescência, enquanto eu lia Atlas Antigos do meu avô. Eu devia ter uns 13, 12 anos de idade. Aquelas enciclopédias barças gigantescas. Comecei a ler e acabei descobrindo o país básico. E foi paixão, à primeira vista. Comecei a ler, ler sobre o tema. Na faculdade, resolvi conhecer mais e seguir no mestrado e no doutorado pesquisando especificamente básicos. E hoje acrescentei um pouco mais à Catalunha. Então, foi uma paixão de comecinho de adolescência, final de infância. E temos também agora já conosco o doutor Gabriel, que é economista, o Gabriel Mendes. Bom dia, Gabriel. Bom dia, João. Bom dia, meus colegas de bancada. Sejam muito bem-vindos, Rafael. Hoje o assunto me interessa muito. Agora, só uma correção, João. Doutor ainda não, a gente chega lá. Mas eu chamo do que eu quiser. Aqui é uma democracia... É monocrática. É um regime imperial que não é... É Roma, é Roma, o Império Romano. Você é o primeiro entre iguais. Exato. Pode me chamar de Caio Calígula II. Eu sou de João, o magnânimo primeiro e único. Também. Agora, Rafael, do que você está dizendo? Antes de passar para o Dinado, eu quero te contar o seguinte. Você vai entender melhor do que ninguém. Um dos maiores advogados criminalistas do Brasil era o doutor Faldir Troncoso Pérez. E eu um dia estava conversando com o Valdir. Eu falei, Valdir, você que é espanhol. Ele falou, espanhol não, você me respeita, eu sou basco. Eu não sou espanhol. Você me respeita que eu sou basco. Ou então, ponha-se daqui para fora. Eu falei, calma, não é tudo a mesma coisa? Aí ele me botou do escritório para fora. Viu, Rafael? É, não é muito incomum que isso aconteça, não. O pessoal tem uma briga muito grande dentro da Espanha, especialmente os bascos e agora muito os catalães, em menor medida os galegos. Mas é bem complicado quando você faz essa identificação deles, todos como espanhóis. É difícil. Eu passei maus momentos e era meu amigo há muitos anos. Ednardo, já tem alguma pergunta, Ednardo? Professor, só uma curiosidade. O senhor acha que alguma época na vida eles vão se entender, os bascos e os espanhóis? Olha, eu acho possível, não dentro do modelo político que a gente tem hoje. Eu acho muito difícil. É claro, depende também da ideia de entendimento, digamos. Hoje eles se entendem, fazem parte do mesmo Estado, mesmo que alguns não queiram, não gostem, mas eles dialogam, conversam ou tentam chegar até algum denominador comum. Mas eu acho que o caminho mesmo seria de ouvir a população, realmente, o que eles querem, se querem andar juntos, se querem andar separados. No caso, por exemplo, hoje da Cataluña, uma maioria muito clara, que é andar separada. Então, seria respeitar, realmente, a vontade dessa população, né? Acho que é o melhor caminho para você ter um entendimento. É melhor você ser um vizinho simpático do que você estar a contragosto dentro da casa de alguém, né? Gabriel? Então, indo por essa linha, tem uma pergunta que eu queria fazer, que é a seguinte. A gente tem um problema seríssimo envolvendo o Brexit e a independência espanhola, que tem a ver justamente com a Espanha. Por quê? Porque num eventual cenário em que Viales e Escócia se separam do Reino Unido, a entrada deles na União Europeia pode ficar prejudicada, porque a Espanha, por ter movimentos separatistas internos, provavelmente vai negar a entrada desses países para não dar moral para esses movimentos separatistas. Segundo o direito internacional, qual é a justificativa, primeira, que justifica um grupo desse se separar, um território se separar do país a qual ele faz parte? E quais são as alternativas que se tem para evitar danos quando isso acontece? Olha, você tem um princípio muito básico, que é o de autodeterminação dos povos, que inclusive faz parte da Carta da ONU, ou seja, todos os signatários da ONU concordam que existe esse direito de você se autodeterminar, de você buscar seu próprio caminho. Você tem a Convenção de Montevideo, que é uma convenção já antiga, e algumas outras convenções internacionais que garantem os direitos de grupos que estão insatisfeitos de viver em um determinado país de se desligar. Claro que isso é a teoria, na prática é um processo muito mais complicado, vai depender muito de país a país. Você teve, por exemplo, o referendo na Escócia, há uns dois anos, pela independência, que foi um referendo que o Reino Unido como um todo concordou. Então, seria um processo simples, se fosse votado sim, o não acabou vencendo, mas se fosse votado sim, seria um processo democrático, um processo dialogado entre todas as partes. Já você teve, em 2017, um referendo na Cataluña, que o governo espanhol considerou ilegal, reprimiu, enviou a polícia para reprimir, inclusive eu estava lá fazendo uma cobertura, fotografando, participando do processo. A Espanha não permitiu e foi violência, governo exilado, presos políticos e etc. E você tem casos de violência aberta, como no fim da Iugoslávia, separação de diversos países da Sérvia, etc. Mas mesmo lá você tem um exemplo bem-sucedido de Montenegro. Montenegro se separou pacificamente da Sérvia. Um referendo foi feito tranquilamente. Então, vai um pouco de país a país e de que tipo de legislação os países estão dispostos a adotar. Não existe uma, olha, essa lei funciona, todo mundo tem que obedecer. Na verdade, cada país escolhe o que quer. Cada país escolhe exatamente que regra vai querer obedecer. Renzo Mora. Professor, a gente está vendo o Brexit, o Brexit, na verdade, foi uma iniciativa, ao que tudo indica, reforçada por uma série de movimentos ligados a Cambridge Analytics, para desestruturar um pouco a solidez da União Europeia. E agora, me parece que está se pagando um preço muito alto pelo Brexit do ponto de vista econômico. Há uma independência dos países básicos, dos países que pertencem à Espanha. Não traria esse mesmo tipo de consequência? Não traria também uma desestruturação econômica e um preço muito alto para esses povos? Ou isso é menos importante do que a... Eu, claro, não quero fazer pouco caso, do desejo de você não querer pertencer ou não querer ser dominado por um outro país. Mas, de qualquer forma, haveria essa desestruturação econômica? E, na sua opinião, a experiência do Brexit ensinou alguma coisa do custo de se separar? É, o seu ponto é excelente, especialmente essa ideia de que, para muitos, é muito mais interessante você se separar, apesar das consequências, mas o paralelo do Brexit com o movimento básico, o catalão, por exemplo, ele não é direto. O Brexit foi um movimento, claramente, anti-União Europeia. Nós queremos nos separar da União Europeia e seguir nosso caminho individual. Se você for conversar com pessoas ligadas ao movimento básico, ao movimento catalão, até, em menor parte, ao galego, eles não querem sair da União Europeia. Pelo contrário, eles são absolutamente europeístas. O presidente em exílio da Catalunha, o Carlos Puddemont, ele vive aqui, na Bélgica, e ele é um ferrenho defensor da União Europeia e do direito da Catalunha ser parte da União Europeia. Não tem a ideia do Brexit. A própria Escócia, caso conseguisse a independência hoje, que existe o projeto de um segundo referendo, que a primeira-ministra Nicola Sturgeon está propondo, é de fazer o referendo e voltar à União Europeia. Então, claro, a Espanha faria muita pressão, existiria realmente essa questão de conseguir dialogar com a Espanha, mas o objetivo é ser parte da União Europeia. Professor, eu fico assustado, embora não tenha nada a ver com a Espanha, no momento, mas quando eu vejo uma informação de que a ministra das Forças Armadas da França vai ter que punir 20 generais, entre os da Reserva e os da Ativa, que disseram que vão intervir para erradicar os perigos que estão levando a França a uma guerra civil. E os da Reserva são aqueles que, e os descendentes do que tentaram um golpe contra Charles de Gaulle. Isso pode se espraiar para a Espanha também? Porque eu nunca vi militares franceses, depois do de Gaulle, ameaçando uma intervenção no governo. Professor, eu estou muito assustado com os rumos que o mundo está tomando. É, o que a gente está vendo já há algum tempo, mesmo antes da pandemia, que eu acho até que piorou um pouco a situação, os ânimos, acirrou bastante os ânimos, é um crescimento muito forte da extrema-direita, um crescimento muito forte daqueles que são contra o sistema, seja lá o que exatamente isso signifique. O crescimento da Marine Le Pen na França, que hoje, já há algum tempo, mas hoje especialmente concorre fortemente para o cargo de líder do país. Você tem crescimento de elementos neonazistas no exército da Alemanha, por exemplo. Recentemente, houve um expurgo muito grande no exército alemão de pessoas ligadas ao neonazismo. Na Espanha, você tem uma presença muito forte ainda de franquistas, de defensores do regime ditatorial e fascista, anterior à democracia. E o que a gente vê é um crescimento mesmo desses movimentos. O Trump, o Bolsonaro, todos se inserem nessa lógica de uma mudança de paradigma muito forte para uma extrema-direita que começa a questionar o modelo econômico vigente, o modelo social e as transformações que a gente acompanha. Então, sem dúvida, é motivo para preocupação, ainda que o governo francês, especificamente, seja muito sólido, muito forte. Eles têm instituições fortíssimas. Então, por enquanto, eu diria que é mais um... É mais discurso, é mais uma tentativa de pressionar o governo, de tentar propor pautas, do que efetivamente um perigo à democracia francesa. Bom, pelo menos lá tem uma ministra que pune aqueles que se atrevem a atravessar a linha da democracia, não é, professor? Diferente de um país latino-americano chamado Brasil. Sem dúvida, lá, exatamente o fato de você ter uma ministra capaz de punir mostra que ainda existe um controle sobre as Forças Armadas, ou seja, você pode usar o Exército para punir elementos do Exército. Já no Brasil, um país em que a gente não teve efetivamente um processo de reconhecimento do que o Exército fez, do que os militares fizeram, a gente teve uma lei da anistia que é absolutamente vergonhosa, a gente passou por governos do PT que lutaram, com elementos que lutaram contra a ditadura, mas que não fizeram absolutamente nada para efetivamente rever esse passado. Então, é mais complicado. A gente tem hoje o Brasil muito mais vulnerável a uma ação de militares insatisfeitos do que um país sólido como a França. Ednardo? Professor, só pegando o gancho disso que você está falando, são 25 anos de ditadura militar e 31, 33 de democracia. Ainda assim, o senhor considera que hoje nós somos mais frágeis do que, por exemplo, na época da ditadura militar? Eu não diria mais frágeis do que naquela época, mas eu acho que o governo Bolsonaro é um indicador muito forte de fragilidade democrática, de você permitir um elemento extremamente radical na presidência fazendo e acontecendo sem grande oposição, desafiando abertamente o Supremo Tribunal. E aqui eu acho que, independentemente de críticas que se possam ter ao Supremo, a politização, o excesso de intervenção, etc., mas é um poder que está sendo desafiado. elementos próximos ao Bolsonaro nas ruas, ameaçando invadir Congresso, etc. Novamente, se vão fazer ou não vão, tem poder ou não tem, é outra história. Mas um presidente que abertamente defende o regime militar, que abertamente ameaça, que diz que vai fazer, etc. Então, eu diria que sim, a gente tem uma certa fragilidade nas nossas instituições. O Brasil não passou por um processo de limpeza, por exemplo, daqueles elementos que faziam parte da ditadura militar e estavam nas estruturas do Estado. O Brasil ainda tem estruturas bastante frágeis nesse aspecto. Mas, professora, a mesma coisa, digamos assim, a revolução, o golpe de 64, foi feito para fazer uma limpeza do que existia no passado, digamos assim, nos desmandos e na politicagem e na tentativa de implantar uma revolução, digamos, comunista aqui no Brasil. Eu acredito, no meu entendimento, eu acredito que isso de varrer o passado nunca vai acontecer. Agora, eu não consigo entender, é isso que eu gostaria que você explicasse, por que a democracia hoje, depois de 30 anos, ainda se sente frágil. Eu acho que, assim, o próprio princípio da democracia é de eterna vigilância, de eterna necessidade de mantê-la saudável, de você evitar os excessos, evitar os extremos e defender as instituições. O que eu vejo hoje é que acontecem muitos ataques às instituições, ataques que vêm de dentro dela própria, ataques que vêm da própria presidência, por exemplo, um desmonte, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, desmobilização da FUNAI, desmonte na educação e etc. Então, a gente tem uma necessidade de estar sempre vigilante em relação a como funcionam os processos democráticos e o Brasil vem falhando um pouco nessa necessidade de realmente manter-se vigilante, de buscar manter as instituições funcionando de forma harmoniosa entre si. Gabriel? Então, Rafael, eu, quando fiz meu bacharelado, eu estava nos Estados Unidos, na Universidade de Miami. E lá, o departamento é chefiado por um espanhol e que, por sua vez, trouxe alguns alunos dele da Universidade de Carlos III. Um dos alunos em questão é basco e o outro é galego. Não sei se o gentilico em português é galego, galego, enfim, da Galícia. E tinha também um cubano, cujo pai era um galego que tinha fugido para Cuba por causa do regime franquista. Só que ninguém lá tinha muitos ânimos, assim, no sentido separatista. Provavelmente não externavam isso por serem pessoas muito próximas e muito queridas entre si. Mas eu te pergunto, assim, eles estavam na casa dos 40, 50 anos. Tem um componente generacional nessa questão do separatismo dentro da Espanha? Ou isso é uma coisa, além de regional, universal, sabe? Tem esse componente generacional? Eu diria que, talvez, assim, existe um pessoal um pouco mais velho que viveu durante a ditadura franco, muitas vezes fora da própria terra, onde tinha nascido, etc., e que tem uma visão talvez um pouco mais tranquila do que a Espanha. Lutou contra o franco, lutou por uma Espanha independente, então acaba criando uma certa identidade espanhola. Mas eu não diria exatamente que é generacional. Eu, pessoalmente, conheci pessoas muito mais velhas que eram ferrenhamente defensoras da independência básica, outros mais novos, e também pessoas de diferentes cidades que não defendiam. E uma coisa que eu acho importante também lembrar é que não existe só essa oposição entre defender a unidade da Espanha e ponto, e vamos integrar todo mundo, ou só a independência. Você também tem um movimento muito forte de autonomia. No País Basco, por exemplo, hoje, o partido que governa, que é o Partido Nacionalista Básco, ele não é exatamente um partido que defende a independência total. Ele defende o máximo de autonomia possível. Já o Partido de Esquerda, que é o Partido Nacionalista de Esquerda, ele defende a independência total. Então, são diferentes alas que você tem. Alguns outros defendem de forma mais moderada, defendem etapas. Então, são variações muito grandes que existem dentro dos próprios movimentos por soberania, por autonomia, etc. Não é uma coisa, não é necessariamente linear. Você defende um extremo ou outro. É uma coisa um pouco mais complicada. Renzo Mora. Professor, os movimentos separatistas, eles devem ser automaticamente relacionados com a extrema direita, com o nacionalismo, ou não existe essa relação? Existem movimentos de esquerda, de direita, de centro, buscando a independência. Como é que funciona isso? Porque a gente está muito acostumado a ver esse nacionalismo extremado com as ideias de extrema direita, com a ideia de isolacionismo, com a ideia de não pertencimento a um Estado maior, enfim, a convenções daquilo que se chama de globalismo. Como é que você vê isso, por gentileza? Essa é uma questão fundamental. Eu costumo colocar que existem dois tipos de nacionalismos. Existe um nacionalismo de minorias étnicas, que pode ser de esquerda, pode ser de direita ou pode ser de centro. E você tem um tipo específico de nacionalismo de, digamos, França, Inglaterra, um nacionalismo brasileiro, o que seja, que normalmente ele é chauvinista e ele tende à extrema direita. São dois tipos. Dentro do nacionalismo de minorias étnicas, você tem, vou pegar, por exemplo, do País Báscoo, você tem o Partido Nacionalista Báscoo, que é um partido de centro-direita, partido de origem cristã, que hoje migrou um pouco para o liberalismo. E você tem, por exemplo, o Eate Bildu, que é um partido que vai da esquerda à extrema esquerda e que são defensores radicais da independência. Você tem, por exemplo, o grupo, tinha o grupo terrorista ETA, que era um grupo de extrema esquerda, que lutava pela independência do País Básco. Na Cataluña, hoje, por exemplo, você tem o Carlos Puigdemont, que é o presidente do exílio. Ele é um indivíduo de centro. Oscila entre a centro-esquerda e a centro-direita. Você tem partidos de direita e partidos de esquerda. As CUP, ou a esquerda republicana, são partidos de esquerda e que defendem a independência da Cataluña. São partidos nacionalistas. Ainda que, exatamente por causa desse nome nacionalista ter essa conotação realmente um pouco negativa, de ser atrelado a essa ideia de extrema direita, de um nacionalismo francês, um nacionalismo alemão, uma coisa negativa, eles preferem ser chamados de soberanistas, de independentistas, ou patriotas. Eles costumam usar algumas nomenclaturas um pouco diferentes para tentar diferenciar desse nacionalismo chauvinista de estados, por assim dizer. E me diga uma coisa, professor. Há algum período... O ETA não pratica mais ataques terroristas? Ele foi extinto ou está simplesmente adormecido? Oficialmente extinto. Inclusive, enquanto eu estava no País Basco fazendo meu doutorado, eu fiz meu doutorado em Deus do Fui em Bilbao, que é a maior cidade do País Basco, eu estava lá exatamente no período de negociação do fim da luta armada. Eu, inclusive, dediquei minha dissertação de mestrado. Eu tinha viajado ao País Basco também durante o mestrado. Eu dediquei a Paulo Rios, que é o líder de uma organização que liderou o processo de negociação. A organização se chama Locarre. Já também não existe mais, com o fim da ETA, ela meio que também perdeu o seu sentido de ser. Então, foi um processo muito grande de diálogo entre a sociedade basca, políticos bascos, grupos internacionais. Fundação Mandela, por exemplo, participou do processo. Um enviado do Tony Blair. Então, foi um processo muito amplo de diálogo internacional para a ETA depor as armas e oficialmente se dissolver. Então, a ETA oficialmente se dissolveu e não existe enquanto grupo. Ednardo? Professor, dentro dessa linha de fortalecimento da nossa democracia, eu invocaria ao seu testemunho dizer o seguinte, que tipo de orientação, de propostas, que atual estágio da democracia na Europa pode trazer para o Brasil e que propostas eles poderiam fazer no sentido de fortalecer a democracia do Brasil. É interessante porque, por exemplo, se a gente for falar em termos de democracia na Bélgica, na Holanda, Escandinava, Alemanha, são realmente modelos. modelos que conseguiram ter um respeito muito grande pelas instituições. Você tem uma população que respeita as instituições, instituições que respeitam população, em que existe uma participação muito grande da população nessas instituições, é uma proximidade muito grande. Você tem instâncias municipais que são muito importantes, instâncias locais de participação. Então, um processo que começa desde o básico, desde a base da pirâmide, da cidade, do bairro, da vila. Só que você também tem um modelo, na Espanha, de democracia, que é um modelo que eu pessoalmente não acho que funcione. Eu diria que existe muito mais democracia, se você for imaginar, na Cataluña, no país básico, com processos locais de decisão, do que na Espanha como um todo. Na Espanha, que, por exemplo, não respeita o direito dos básicos e dos catalães, que costumam enviar a polícia para resolver os problemas, que têm presos políticos e etc. Mas um exemplo para o Brasil, obviamente, seria um processo de fortalecimento local, de trazer o processo decisório para muito mais próximo do bairro, da localidade, da cidade, do que só deixar boa parte dos processos serem decididos num Congresso Nacional, que é muito distante daquilo que realmente a população busca. é um processo de ensinar a população a participar, permitir à população que participe, e você levar essas decisões para os andares de cima, respeitando a soberania popular. Gabriel. Concordo com você em gênero, número e grau, Rafael. Não vamos brigar por causa de Brasil aqui dentro hoje, mas a gente tem muitos probleminhas para resolver internamente também, que essa questão nos ensina bastante. Você que pensa. Eu trouxe alguns dados aqui que depois eu vou dar para você. Você que pensa. Você e o Renzo que pensam. Quando você fosse embora, eu estou lascado, Rafael. Mas tem uma questão que me chama a atenção, que é a seguinte. A Espanha, ela é um Estado unitário. Então, a tomada de decisão de Madrid, teoricamente, isso é um papel, né? Madrid é quem toma as decisões. Então, por mais que exista uma autonomia local que funcione na prática, que tenha algum respaldo na lei, no fim das contas, a decisão tomada pela capital é a que vale. E isso gera uma série de problemas de judaia na Espanha, porque se você for ver a Península Ibérica, a gente tem um paisito independente, que é Portugal. Um beijo para os nossos ouvintes portugueses. Só que a Espanha tem essas micro-regiões que têm componentes diferentes e que acabam não tendo essa representatividade toda. Então, assim, você poderia falar mais sobre essas propostas de reforma do Estado espanhol para evitar um separatismo total? É, o grande problema, na verdade, é que boa parte das iniciativas que surgem no Parlamento espanhol, por exemplo, para garantir autonomias regionais, etc., esbarram em oposição, por exemplo, do PP, do Partido de Direita, agora do Vox, de extrema-direita, que é um partido que flerta abertamente com o fascismo, e muitas vezes do próprio PSOE, que tem um discurso, às vezes, muito bonito de esquerda, mas que você vê na prática é sempre aquela defesa da Espanha indivisível, da Espanha única. E, por outro lado, você tem, como eu tinha comentado, você tem movimentos dentro da Catalunha, do País Basco e da Galiza, que não são necessariamente separatistas, que dizem, olha, a gente quer conviver aqui dentro, a gente pode tentar, mas vocês têm que respeitar a nossa soberania. E é interessante, porque o processo... Ninguém nunca pensou, pelo menos nos últimos 20 anos, ninguém pensava que a Catalunha ia chegar no estágio que chegou hoje, de ter virtualmente declarado independência, de ter governo no exílio, etc., porque sempre foi uma região que tinha um bom diálogo com a Espanha, que tinha uma autonomia muito grande e era respeitada, e isso foi quebrado depois que a justiça espanhola vetou praticamente inteiramente o Estatuto de Autonomia Catalana, que cada região na Espanha, cada província ou autonomia na Espanha tem uma constituição que rege suas regras, que coloca os limites, como vão ser coletados os impostos, quem vai pagar, etc., as regras básicas de convivência dentro dessa região. E o Estatuto foi votado e muitos dos pontos do Estatuto foram derrubados por tribunais espanhóis. E isso levou a uma revolta muito grande na Catalunha. E Ix deu, instalou essa expressão espanhola, que não funciona em português, mas que acabou levando a explodir esse sentimento todo de revolta e um movimento mesmo por independência. Então, é um balance, é um equilíbrio muito difícil que existe na Espanha, porque é uma região que quer mais autonomia, que quer decidir alguma coisa. O governo espanhol não quer, não permite, porque quer manter o dinheiro centralizado, porque quer manter o ensino da língua em espanhol e não em catalão. Então, é um arranjo muito complicado. E a gente está vendo hoje que é um arranjo que não está funcionando, porque a Espanha não cede. Em muitos casos, a Espanha realmente é incapaz de ceder. E se você for analisar a estrutura judiciária espanhola, tem juiz hoje que fazia parte da falange, que fazia parte do partido de Franco, que fazia parte de um partido fascista. E está hoje lá decidindo sobre processos democráticos. Então, é uma coisa muito complicada. A Espanha tem uma estrutura ainda muito ligada ao que foi a ditadura. O processo de transição foi muito imperfeito para a democracia. E as regiões sentem isso fortemente. Hanson? Olha, Rafael, uma das lições que a gente guardou do Trump, que a gente está aprendendo com o Bolsonaro aqui, é o seguinte, é que os governos populistas, eles são profundamente contra o multilateralismo. Por isso, inclusive, da minha pergunta sobre a relação da extrema-direita com esses movimentos independentes, e você me explicou muito bem que não é uma exclusividade dos movimentos direitistas. De qualquer forma, essas lições que a gente está vendo com o Trump, a desestruturação que ele provocou na democracia brasileira, a desestruturação que a gente está vendo nas tentativas de estruturação da democracia brasileira com esse animal que é o Bolsonaro, tudo isso está provocando alguma reflexão nesses movimentos independentes, dizendo, espera aí, acho que está na hora da gente pensar nos movimentos multilaterais, ou você acha que você pode manter o multilateralismo e preservar a independência, não são coisas mutuamente excludentes? Como é que você vê isso? Por gentileza. Mais uma vez, outra excelente questão, que é uma coisa que muita gente me pergunta, ah, mas o melhor não seria unir, nos fortalecer? Sim e não. No caso, como eu tinha comentado na pergunta anterior da Espanha, a Espanha, ela não tem um encaixe que funciona. O governo espanhol tenta sempre, seja através do governo ou através da justiça, limitar direitos dessas minorias. Por exemplo, o catalão fala catalão. a língua oficial da Catalunha é o catalão. Claro, também fala-se espanhol, você se comunica em espanhol sem nenhum problema. Só que você tem casos, por exemplo, de pessoas que são catalãs, que estão num aeroporto em Barcelona e que falam com segurança em catalão e são ofendidas. Tem caso até de prisão porque a pessoa desacatou um policial por falar em catalão, na língua do local onde ele está. então você vê que realmente é uma situação complicada. E quando você pega o movimento pela independência ou por autonomia da Catalunha e do Paz Basco, eles são movimentos extremamente internacionalistas e solidários de dialogar com todo mundo. Os bascos e os catalãs abrem embaixadas na estrofe. Será que caiu, Rogério? Olha, eu estou ouvindo vocês, não estou ouvindo ele. Professor? Eu acho que ele mutou. Não, não, aqui no Skype não aparece muito. Então eles não são movimentos. Ah, vou. Professor? Eles não pregam a diferença separados mas juntos. Nós temos nosso governo mas nós queremos estar integrados através de acordos internacionais, embaixadas e etc. Entendi. Ednardo? Professor, dentro daquela linha que o senhor disse que, digamos assim, as democracias mais modernas na Europa, elas têm essa aproximação entre, digamos, os níveis de decisão e os políticos. já houve aqui no Brasil já houve aqui no Brasil cerca de seis presidentes diferentes e, portanto, no mínimo, seis legislaturas diferentes. Em cada uma dessas eleições, quase que é normal haver uma, uma, digamos assim, uma reforma política. Já está se cogitando nesse momento aqui no Brasil de uma reforma política visando as eleições de 2022. A pergunta é a seguinte, por que que, de certa forma, nada foi feito no sentido de, por exemplo, implantar um voto distrital ou, digamos, existe alguma coisa parecida com voto distrital na Europa e que, de alguma forma, a gente pudesse convencer os nossos políticos a adotarem aqui no Brasil? Olha, eu, pessoalmente, não sou muito fã do voto do modelo distrital puro. Eu gosto do modelo distrital misto, que é um modelo em que você tem parte dos votos decididos através de distrito e parte dos votos no modelo majoritário com lista fechada. Eu acredito que você consiga ter um, você consegue juntar o melhor dos dois mundos. mas existem muitos países na Europa que têm um voto que se assemelha com o distrital. A Inglaterra, por exemplo, se votam em distritos. No País Basco, existe alguma, no caso, na Espanha, existe um voto mais ou menos distrital. Você elege um número determinado, por exemplo, de deputados para o parlamento de acordo com províncias. No País Basco, são três províncias, cada província elege um determinado número de candidatos. Então, tem, é um modelo que existe. Mas o distrital puro, eu tenho as minhas questões porque eu acho que causa uma certa distorção. Você dá muito poder de voto para regiões um pouco menores e, como no caso dos Estados Unidos, você tem alguns desenhos distritais que são, que eu chamo de gerrymandering, que são desenhos feitos para prejudicar determinadas populações e facilitar a vida de certos candidatos. É muito fácil de você ter manipulação com o modelo puramente distrital. Eu diria que o modelo misto seria mais interessante. Mas o problema que a gente tem no Brasil é aquilo, né? Você tem políticos que estão, obviamente, tentando se manter no poder e se releger. Então, dificilmente, eles vão adotar um modelo que não seja o melhor para eles. Daí a necessidade que a gente tem de uma participação popular ampla, colocando pautas. O que a gente quer? O que a população pensa que é melhor? E a gente tem pouco diálogo hoje nesse sentido, para esse aspecto. É, e outro detalhe também, né? Quando tiveram, se não me falha a memória, o golpe contra, a tentativa de golpe contra o De Gaulle, imediatamente, vários militares foram fuzilados e as forças armadas enquadradas. Na Espanha, também, depois da assunção do rei, as forças armadas foram todas enquadradas. Em Portugal também. No Brasil, não, professor. Aqui continuou um coronel hoje que está falando besteira e não acontece nada. Pois é, assim, na Espanha, a Espanha também não foi um processo tão completo, porque é uma coisa que se fala muito. Para quem estuda história espanhola, que não é exatamente minha área, eu estudo mais, eu estudei no doutorado básicos, né? Então, mas acabei tendo que estudar um pouco, obviamente, história espanhola. O processo não foi tão limpo, por assim dizer. Você tem ainda elementos do franquismo com certo poder, só que houve um acordo, Franco morreu, não tinha um herdeiro, até o herdeiro dele talvez fosse um almirante, o Carreiro Blanco, que foi morto pela ETA alguns anos antes. E, sem herdeiro, o herdeiro acabou sendo o rei. O rei foi trazido de volta do exílio, que a família real foi exilada em Portugal, depois que Franco assumiu. e o rei foi trazido de volta, né? O Juan Carlos foi trazido de volta para a Espanha para ser educado por Franco, para ser o herdeiro de Franco. Então, de certa forma, a monarquia espanhola, ela herdou o regime de Franco sem conflito, não teve uma guerra civil e etc. Foi um processo de transição, eu não vou dizer pacífico, mas foi um processo relativamente tranquilo. Mas que você, logo depois desse processo de transição, você teve uma tentativa de golpe, chamada Operação Galáxia, que elementos militares ligados ainda ao franquismo mais duro que tentaram dar um golpe e retomar o poder e não conseguiram, falharam. E até hoje, como eu tinha comentado, você tem membros da falange do Partido de Franco que estão no judiciário, que estão na Suprema Corte Espanhola, na audiência nacional. E é uma das grandes reclamações, exatamente, de catalães, básicos, galegos, etc. É isso, é que você não teve um processo de transição completo. A questão é que as forças armadas, hoje, elas agem sobre o controle, digamos, o controle do rei, que é um herdeiro de Franco. Então, é um processo difícil. E se, e ainda quiser trazer um pouco mais de história da Espanha, para ver como é complicado esse processo de transição, durante os anos 80, quando o primeiro governo dito de esquerda foi eleito, com o PSOE, que inclusive é o partido que está no poder hoje, o PSOE financiou, através do seu primeiro-ministro, Felipe González, um grupo de extrema-direita de extermínio, os GAL, ou seja, um partido de esquerda no poder, durante ainda um período complicado de transição, em que a ETA cometeu muitos atentados, nessa época, no começo dos anos 80, o governo de esquerda financiou um grupo de extrema-direita para assassinar políticos e cidadãos bascos. Então, você vê como é confuso, como é confusa a política espanhola, como esse processo de transição foi bem complicado e ainda não terminou. E será que termina um dia? Olha, da minha perspectiva, eu gostaria que terminasse com, obviamente, a vontade das minorias respeitadas e a vontade dos galegos, dos baços, catalães, etc., respeitados. E claro que a própria Espanha tivesse um processo mais amplo de reconhecimento daquilo que aconteceu. Você, por exemplo, hoje tem milhares de fossas comuns com corpos de quem lutou contra a ditadura e que você tem dificuldades até de conseguir na justiça o direito de pesquisar e escavar e de entregar para as famílias os corpos desses avós, desses bisavós que foram mortos durante a luta contra o franquismo. Então, a Espanha se assemelha muito ao Brasil nesse aspecto. Não teve um processo de revisão do passado. Por isso que Baltazar Garzon que caiu, deixou de ser juiz, quando quis investigar os crimes do franquismo. Pois é, mas o próprio Baltazar Garzon é um juiz extremamente complicado porque ele fechou jornais no País Basco acusados de serem ligados à ETA, ele enviou até jornalistas à tortura, não obviamente que ele fosse mandar a pessoa ser torturada, mas a gente sabe que a polícia espanhola torturava, e você tem o caso, por exemplo, do diretor de um jornal, do Eguin, o Marcello Tamelo, que eu conheço, inclusive pessoalmente, que ele foi torturado, ele foi preso, torturado e passou alguns anos na cadeia pelo crime de ser jornalista, porque ele foi acusado pelo Baltazar Garzon de ser membro da ETA. Gabriel, eu vou mandar você para a Espanha, viu? Eita, estou lascado, olha aí, o cavo é anti-tortura só da porta para dentro, mas vamos lá, é... Não, mas vai ser torturado com muito carinho e amor, não é assim, tortura. Estou ligado, porque é espanhol, né, eles pegam lá, é... Rafael, te chamo de doutor, não te chamo de doutor, como é que eu fico agora? Rafael está ótimo. Então, Rafael, é... A monarquia espanhola, ela me chama muito a atenção, porque existe, primeiro, a questão do rei ter fugido para os Emirados Árabes Unidos, isso é uma coisa interessante para a minha pessoa, afinal, ele estava acusado de uma série de escadas de corrupção, mas que aí, a gente tem no Brasil, é sempre aquele problema que o Brasil, ele parece que não vira a página da história, né, que a gente está sempre vivendo os mesmos capítulos da história, só que todos eles ao mesmo tempo, e a gente tem um movimento monarquista aqui dentro, que acha que o rei é um grande símbolo da União Nacional, e que mantém a estabilidade do país, e pipipipopopó, e claramente, na Espanha, isso gera um problema seríssimo, porque você tem um país que é, teoricamente, uma democracia moderna, europeia, com tudo nos trinques, bonitinho, só que o rei que está no poder, herdou esse poder de um ditador, que por sua vez, tem uma história complicadíssima de guerra civil e tudo mais, assim, qual a relação da monarquia espanhola com toda essa questão do separatismo e das contradições internas espanholas? É, a monarquia, de fato, varia um pouco de país a país. Por exemplo, aqui na Bélgica, a monarquia, ela existe por inércia, ninguém se importa. Na verdade, existe até uma brincadeira que aqui na Bélgica você tem uma divisão muito forte entre o norte, que fala holandês, que é onde eu vivo, que tem um movimento separatista muito forte, e o sul, o valão que fala francês. Ninguém gosta do rei, só que o rei, ele é mais ligado à parte francesa, então os valões acabam apoiando como uma forma de provocar os flamengos, o pessoal que fala holandês. Já na Holanda, o rei, a antiga rainha Beatrix, por exemplo, era amada, e o atual rei é bastante querido. Na Escandinávia, você também tem exemplos de monarquias que os reis são bastante queridos, eles têm um papel, um papel realmente de unidade, uma ligação com o passado, um passado glorioso, uso de império, etc. Não precisa nem falar da rainha Elizabeth, que é absolutamente idolatrada na Inglaterra. Já na Espanha, realmente é complicado. Você tem, ali na região de Madri, que seria a região de Castela, a região de onde vem efetivamente a monarquia, existe um apoio muito grande, uma verdadeira paixão pela monarquia. Até o sul da Espanha, também, você tem uma fortaleza na monarquia. Já quando você vai para Galiza, você vai para Catalunha, País Basco, Aragão, a coisa já complica. Na Catalunha, o rei é absolutamente odiado, no País Basco é odiado. Quando a família real vai visitar essas duas regiões, a segurança é extremamente reforçada, você tem pichações pela cidade inteira contra o rei, protestos nas ruas, e o pessoal realmente odeia. Mas, se você for analisar o processo de formação da Espanha, é uma coisa que, às vezes, é muito estranha para um brasileiro, porque no Brasil veio gente aqui, começou a mudar a bandeirante, conquistou, juntou tudo, é Brasil. Na Espanha, não. Na Espanha, você tinha, por exemplo, o País Basco, até metade do século XIX, eu não lembro exatamente, acho que em 1838, mais ou menos, você tinha um regime próprio chamado de foro, de fueros, em que o rei espanhol era o rei, mas os bascos não entravam no exército, eles pagavam o imposto de forma diferenciada, eles tinham uma autonomia muito grande. A Cataluña, até 1714, tinha uma autonomia imensa, apesar de ser titularmente reino da Espanha, eles eram, eles faziam, tinham, faziam parte do reino de Aragão anteriormente, eles tinham uma autonomia muito grande, então o rei era uma figura que estava ali centralizada para dizer que vivia no mesmo estado, mas a autonomia interna era muito grande. você não precisava necessariamente falar espanhol, você não precisava necessariamente nem colocar os pés em Madrid ou se preocupar com Madrid. Então existe essa coisa do rei ser uma figura que trouxe historicamente desde a Idade Média essa ideia de unidade e se foi mantido quando você criou um estado nacional, um estado centralizado com a Revolução Francesa, que muda a forma como você entende a formação do estado, centraliza tudo. e aí é que você começa a ter os conflitos. Centralizou tudo, mas eu quero falar catalão, mas eu quero falar basco. Então a figura do rei se manteve, se manteve apenas ao longo do tempo. E na Espanha é uma figura muito controversa, ela mantém por um lado uma certa unidade com algumas regiões e por outro lado é um motivo de discórdia muito grande. Barbaridade. Renzo Mora. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Juan Carlos, porque me parece uma figura muito complexa. Ele é criado pelo Franco, ele é uma cria do Franco, entretanto ele traz de volta a democracia, ele é um elemento central para trazer de volta a democracia para a Espanha. Ele tem uma história familiar complexa, o fato dele ter matado o irmão muito cedo e agora essa saída dele por acusações de corrupção. Qual é a... Ele está no exílio hoje, ele saiu afastado por corrupção. Confere? Sim, sim. É um exílio branco, não exatamente, ele resolveu sair. Ele resolveu sair, mas de qualquer forma é o que você falou, exílio branco. Como é que essas complexidades todas se conspiram para criar essa criatura do Juan Carlos? Como é que ele é visto hoje? Ele é valorizado por ter trazido a democracia de volta? Ele é desprezado por suas ligações com corrupção? O fato dele ter matado o irmão é tido como um acidente, foi visto como um assassinato de liberado. Ou como é que é essa figura do Juan Carlos que me parece extremamente complexa, Rafael? Por favor. Exatamente isso, é uma figura extremamente complexa. É interessante que poucas pessoas no Brasil sabem da história dele ter assassinado o irmão, né? É uma história muito interessante dele. Se eu não me engano, ele já estava sobre a asa do Franco e numa das visitas dele à família em Portugal houve o caso dele ter pego uma arma e atirado no irmão e é bastante obscuro. Ninguém sabe exatamente se foi um acidente ou se ele resolveu simplesmente matar o irmão por qualquer razão que seja, mas acabou escondido. Digamos que na Espanha de Franco a informação não circulava livremente e não foi algo que tenha circulado tanto. Eu conheço gente na Espanha, por exemplo, que não sabia que ele tinha assassinado o irmão, que foi um choque, sabe? Hoje, inclusive, depois dessas histórias todas de corrupção e tal, é que se ventilou mais esse assunto. Mas o Juan Carlos, para mim, ele é um exemplo perfeito do que é a Espanha. Tem uma história extremamente violenta, confusa, complicada, uma história de amor e ódio. Ele teve um... Como eu tinha comentado sobre a Operação Galáxia, por exemplo, que foi aquele momento em que o Juan Carlos assumiu efetivamente o reino e é colocado como a figura que colocou fim essa tentativa de golpe, de reinstalação do franquismo. Tem, por exemplo, quem diga na Espanha que ele é que estava por trás da própria Operação Galáxia, que foi uma forma dele próprio criar um fator, tornar-se esse símbolo de unidade. Nunca vamos saber, ou pelo menos não nos próximos 10, 20 anos. Os arquivos ainda não foram todos abertos, mas existe essa teoria, que eu não colocaria como conspiratória, eu acho que é bastante válida. e ele foi muito amado, sem dúvida, durante o processo de transição. Franco o colocou como uma figura de unidade, ele representa a Espanha, até pelo que eu comentei dessa coisa do... Você tinha o reino de Castela, o reino de Aragão, você tinha o condado de Barcelona que fazia parte de Aragão, mas não de Castela. Aí você tem todo esse processo de reinos educados que se unificam e que mantinham uma certa independência. E o rei é uma figura que centraliza isso tudo. Então, o Juan Carlos foi uma retomada da ideia de Espanha grande, de Espanha imperial, pré-franquismo, pré-século XX, quando a Espanha começa a entrar em crises econômicas e disputas, aquela Espanha do século XVIII, XIX, ainda grande. E começou, claro, com as casas de corrupção, o Juan Carlos começou a perder o seu espaço, começou a ser uma figura bastante contestada, tanto que ele abdicou pelo filho, o rei Felipe, que é uma figura que tem índices muito altos de aprovações entre a Espanha profunda, ou seja, Castela, León, mais ao sul da Espanha, mas o pessoal realmente no norte, mais soberanista, não compra muito a imagem dele. E a imagem, hoje, sem dúvida, do Juan Carlos é bastante arranhada. Ele ainda é muito bem visto pelo pessoal mais idoso que participou da transição, que tem ainda essa imagem dele como uma figura que manteve a Espanha unida durante o período de transição. Então, a figura dele é tão controversa quanto a própria existência da Espanha hoje enquanto Estado, que é um arranjo muito mal feito, muito mal colocado de diferentes povos, diferentes entidades que têm uma briga de força muito grande lá dentro. O Ednardo. Professor, dada a sua vivência na Europa e na Espanha, eu me pergunto se o senhor se atreveria a fazer um prognóstico futuro da Espanha. Isso vai continuar como uma nação ou o senhor vê como, digamos, possível uma separação, não sei em quantas partes, mas pelo menos duas? Eu acho que é possível, eu acho sem dúvida que é possível, especialmente agora no caso da Catalunha, a não ser que a Espanha tenha uma mudança muito profunda de revisão do franquismo, de revisão da transição e dos métodos que usa hoje contra o movimento catalão, que é tentativa de ilegalizar partido, como fizeram no País Basco, uso extremo de violência, prisões políticas, campanhas internacionais fortíssimas para tentar desacreditar o movimento catalão. Eu acho muito difícil que a Espanha se mantenha unida pelos próximos 10, 20 anos. Mas é aquilo, por exemplo, no País Basco, muita gente também acreditava que ia levar a separação e no final não separou. Então, é uma previsão muito difícil de fazer. Eu diria que se a Escócia se separar nos próximos anos, a possibilidade da Catalunha via se separar aumenta muito, porque você vai ter um exemplo dentro da Europa de um processo bem-sucedido, um processo mais dialogado e que vai jogar pressão sobre a Espanha. Então, seguindo a toada da repressão espanhola e com uma Escócia independente, eu acho que a Catalunha acaba se separando. Mas, assim, é tanto análise quanto, eu diria que é, de certa forma, um wishful thinking. é algo que eu espero que possa vir a acontecer tanto por esperar eu acho que é uma necessidade quanto realmente eu acho que possa vir a acontecer politicamente e ser saudável para a própria Espanha. Gabriel? Então, tem uma pergunta que eu estou querendo fazer há um tempo, mas que eu não vi muita brecha, que é a seguinte. O ETA é um movimento, foi um movimento violento, certo? Tem um paralelo, por exemplo, com o IRA da Irlanda e, assim, eu queria te perguntar qual o papel que esses movimentos violentos têm num processo de independência porque eu vejo muita informação que contraria, informações contrárias, porque, por exemplo, tem gente que diz que o IRA foi crucial na independência da Irlanda, enquanto tem gente que diz que só atrapalhou. E, por outro lado, o País Basco não conseguiu a independência, mas teve um movimento de resistência violento. Então, assim, até que ponto esses movimentos são terroristas e até que ponto eles são resistência? Assim, qual o papel que eles desempenham? Mas, se eu não estiver enganado e eu quero ouvir o professor, a Irlanda, ainda a Irlanda não se separou da Inglaterra, não continua sobre o domínio inglês, é isso, professor? Não, a Irlanda do Norte, a Irlanda, a República se separou. Então, eu acho que não dá muito para você separar a ideia de você ser um movimento de libertação ou um movimento terrorista. Diz-se, dentro dessa área de estudo, terrorista é aquele que perdeu, né? Se você não ganhou, você é um terrorista. eu não sou especialista em ira, mas li bastante, obviamente, até porque eu estudei muito a ETA, e eu acredito que dificilmente a Irlanda, a República e a Irlanda teria se tornado independente se não fosse a existência do IRA. Só que, assim como o IRA, a ETA teve fases diferentes. O IRA teve uma fase durante o período de independência da Irlanda, e o IRA teve uma fase durante o processo de luta pela independência da Irlanda do Norte. Então, são movimentos, são momentos diferentes. Com a ETA foi a mesma coisa. Eu tenho uma resistência muito grande em dizer que ETA é um grupo terrorista, ponto. Eu acho que terrorismo é um instrumento, terrorismo é um instrumento que você pode considerar legítimo ou não, em geral, se você consegue esse objetivo, ele acaba sendo retroativamente legítimo, né? Isso é bastante comum, por exemplo, o movimento de independência da Argélia, da França, os grupos que lutavam pela independência eram chamados de terroristas. Hoje, ninguém diz que o movimento pela independência da Argélia foi feito por terroristas. Não, eles eram lutadores pela liberdade. Então, o terrorismo é sempre aquele que perde ou é sempre um inimigo. Mas, no fim das contas, terrorismo é, querendo ou não, um instrumento. Você usa o terror para conseguir um objetivo, você estoura a bomba, você mata políticos, você mata inimigos. Isso é um instrumento, uma tática. A ETA, quando nasce, ETA, que é Euskade Itash Katasuna, ou seja, Pátria Basca e Liberdade, ele nasce nos anos 50 como um grupo cultural, um grupo que resistia ao franquismo, uma ditadura, através da cultura, ensino da língua, pichações, tentativas de manter a língua basca viva, porque a língua basca estava morrendo naquela época, porque era extremamente reprimida. Chegou a ser falado por só mais ou menos 15% da população. Então, você tem essa primeira fase, você tem uma segunda fase de um grupo que começa a pegar em armas e lutar contra o franquismo. O objetivo sempre foi a independência do país basco, mas o primeiro inimigo é franco. A primeira pessoa que a ETA mata era um delegado chamado Melinton Manzanas. Ele era um agente da Gestapo nazista, ele atuou pela Gestapo, e ele era um torturador. Quando ele é morto, teve festa nas ruas. A ETA foi considerada um grupo, era um grupo que as pessoas achavam maravilhoso. Eles mataram um assassino, torturador, nazista, franquista. Então, durante esse período da ditadura, a ETA era vista com muitos bons olhos em toda a Espanha por quem resistia ao franquismo. Você teve nos anos 70 o chamado Juízo de Burgos, os Processos de Burgos, que foi um processo em que vários membros da ETA foram presos e julgados, e que teve uma pressão internacional gigantesca para que eles não fossem mortos, para que fossem inocentados, inclusive, porque eles lutavam contra uma ditadura, ao ponto do franquismo ter sido pressionado a não condená-los à morte e só à prisão, porque eles não eram vistos como terroristas fora da Espanha, eles eram lutadores pela liberdade, pela independência do País Basso, mas contra uma ditadura sanguinária. E você tem, como eu mencionei, o herdeiro de Franco, Carreiro Blanco, que foi morto por um comando da ETA, que o carro dele estava passando por uma rua de Madrid e quilos de explosivos jogaram o carro dele tão alto que passou por cima de um prédio e o matou, e que, inclusive, foram cantadas músicas, até músicas infantis, em homenagem da alegria que foi a ETA ter matado o herdeiro de Franco. Tem uma musiquinha que chama Carreiro volou, 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 e do outro lado do terrado caiu. O carreiro voou, 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 e do outro lado do telhado caiu, que era cantado com alegria nas ruas. Então, até esse período do fim da ditadura franquista, a ETA não era visto como um grupo terrorista. Era pelo franquismo, mas não pelo resto do mundo. Quando você tem o processo de transição, aí a coisa muda de figura. Durante os anos 80, você teve a chamada Guerra Suja, a Guerra Súcia, que foi um período em que a ETA atacou mais do que nunca. O governo espanhol reprimiu mais do que nunca. Inclusive, como eu disse, até grupos terroristas de extrema direita financiados pelo governo de esquerda espanhol. E aí, a opinião pública começa a mudar. Porque eles pensaram, poxa, não tem mais ditadura. O que a ETA está fazendo? Só que o objetivo da ETA nunca foi derrotar a ditadura franco. Era uma etapa. O objetivo era a independência. Aí, a opinião pública começa a mudar. Começam a ser vistos como um grupo terrorista. E a própria opinião pública basca, a partir dos anos 90, começa a mudar. Não, não tem mais sentido o ETA. A ETA lutando, está começando a aumentar a repressão contra até quem é pacífico. Aí, você teve fechamento de jornal, torturas, dezenas e dezenas de casos, na verdade, centenas de casos de tortura, fechamento de jornal, partidos políticos ilegalizados. Então, a opinião pública começa a mudar. Opa, a ETA é um grupo terrorista que precisa acabar. E acabou sendo um processo de retroalimentação. quanto mais a ETA atacava, mais o governo reprimia. Quanto mais o governo reprimia, mais a ETA atacava. Até que, finalmente, a própria população basca, dialogando com apoio internacional, conseguiu colocar fim ao grupo. Não tem mais necessidade, não faz mais sentido, acabou. Só que o governo espanhol continua ainda bastante com seus métodos repressivos, mesmo no país basco. Renzo Mora. A ideia é a seguinte, eu, obviamente, por ser um humanista, eu sou contra qualquer movimento terrorista, entretanto, eu reconheço que, quando você tem um regime repressivo, altamente repressivo, que tortura, que mata, você empurra a população e empurra a população para os movimentos terroristas. Eles são uma resposta eu não digo natural, Rafael, mas eles são uma resposta possível diante de um movimento de repressão. Eu, obviamente, como humanista, e eu acredito que vale mesmo para você, a gente sempre vê um movimento terrorista, principalmente quando você mata inocentes, como sendo uma aberração, como sendo um câncer no processo democrático. Mas, por outro lado, eu também tenho que ser razoável, suficiente para entender que quando você tem um movimento altamente repressivo, você, por vezes, não tem outro caminho. Mas me parece que todos esses movimentos, o ETA, mesmo o IRA, todos eles abandonaram os caminhos violentos e estão partindo para o caminho do diálogo. É isso mesmo? Ou você acha que pode, existe clima para uma retomada de movimentos terroristas internos? que você tem hoje nos Estados Unidos um movimento terrorista provocado pelos supremacistas brancos, que foi estimulado pelo próprio presidente Trump, mas ele não era um movimento separatista, ele era um movimento para que você inibisse as manifestações da população negra e da população latina. Eu vou dizer uma coisa antes do professor responder. Para mim, o terrorismo que mais me assusta, e eu sou contra o terrorismo, mas é o terrorismo de Estado. Porque esse é o mais perigoso de todos, porque você tem todo o poder do Estado e toda a cumplicidade do Estado em assassinatos, em tortura ou de aba quatro. Professor? Exato. E a visão daqueles que eram membros da ETA era exatamente de que eles estavam combatendo o terrorismo de Estado. E, de fato, estavam. Mesmo durante os anos 80, já num processo mais complicado, de um processo de tentativa de transição e de início de democracia, a repressão ainda era tão gigantesca contra a população basca, inclusive contra sindicalistas, etc. Você tem um caso em Gasteiz, em Vitória, que é onde fica a sede do governo basco hoje, de uma repressão tremenda ao movimento sindicalista com vários mortos, etc. e que é considerada uma forma de terrorismo estatal. Então, a ETA continuava a atacar dentro dessa visão de que nós estamos lutando contra o terrorismo estatal. Agora, quanto à questão do Renzo, de se existe a possibilidade de retorno, eu diria que depende de onde. A gente está vendo hoje, por exemplo, na Irlanda do Norte, uma volta da violência. Não necessariamente do IRA. Na verdade, o IRA se separou em diversos grupos. Você tem grupos do IRA que ainda estão ativos hoje, muito minoritários, que são rachas dos rachas dos rachas do IRA autêntico e que continuam fazendo algumas sabotagens, ainda rolam alguns tiroteios, algum tipo de violência. Mas, especificamente, na Espanha, eu não vejo, não existe clima na sociedade basca ou sociedade catalã para esse tipo de violência. O que existe na Cataluña é uma violência de rua, como a gente teve em 2013, por exemplo, com os black blocs. A polícia ataca e o pessoal devolve com pedra, ataca fogo em lata de lixo, faz barricada e se defende da violência policial. Isso acontece muito nos protestos. Desde 2017, praticamente todo o protesto que você tem nas ruas na Cataluña é extremamente reprimido pela polícia. Aí o pessoal responde com pedra, responde com... jogando paus e pedras, etc., e tentando se defender. É o que vem acontecendo. Mas, inclusive, o próprio Puigdemont, o próprio governo catalão que é formado por uma maioria de partidos pela independência, inclusive o próprio partido do Puigdemont, que ficou em segundo lugar nas eleições, eles sempre defendem claramente nós somos pacíficos, violenta é a Espanha. Nós nos defendemos. O nosso objetivo é conseguir nossa independência através dos meios democráticos e pacíficos. Aí vocês veem que a Espanha está nos atacando, envia a polícia, traz a violência e não permite que a gente sequer se manifeste pacificamente e manda políticos para a cadeia por lutar pela independência. Inclusive, recentemente, a Anistia Internacional fez uma crítica muito dura à prisão de líderes como o Jordi Cuchart, que é o líder de um movimento social, ele sequer era um político com poder de fazer alguma coisa, mas que está Jordi Sánchez e Jordi Cuchart, são dois líderes de movimentos sociais e que foram condenados, são considerados presos políticos e a Anistia Internacional fez um protesto veemente recentemente à manutenção da prisão deles. Então, você vê que a violência vem da Espanha. Então, não é interessante hoje um retorno de uma violência por parte dos movimentos pela independência. Seria absolutamente contraproducente. Em outros países da Europa, também é o mesmo caminho. Os movimentos adotam meios absolutamente pacíficos, seja na Córcega, seja na Bretanha e em outras partes da Europa. Professor, eu quero agradecê-lo e já pedir ao senhor, eu pedi ao Luiz Paulo Calixto aqui que entre novamente em contato com o senhor, porque particularmente eu gostaria que o senhor voltasse outras vezes aqui, porque o senhor foi simplesmente fantástico. Muito obrigado. É verdade. Eu sou conhecido por não ser uma das pessoas mais finas, mais gentis e mais educadas. Mas o senhor foi simplesmente fantástico, inclusive está recebendo elogios da nossa colega, que é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Pietra, que é historiadora e a professora nos Estados Unidos. Então, eu vou pedir ao Calisto que agende dentro das suas possibilidades o seu retorno aqui, professor. Nossa, agradeço, agradeço o convite. Sempre que for possível, apareço novamente. Muito obrigado ao senhor, um grande abraço. Olha, e o senhor foi simplesmente fantástico. Algumas coisas que não se sabia, nós estamos sabendo pelo senhor. E nós vamos voltar outras vezes com o senhor, não uma, mas várias, porque tem muita coisa que o senhor deve ter para contar ainda. Não, eu acho que vale a pena colocar para o Rafael, que ele sabe disso, sendo brasileiro, que não só é de interesse geral, a gente entender, por exemplo, essa informação de que alguém pode ser preso por se dirigir a um policial falando básico, foi uma informação para mim absolutamente surpreendente. Chocante. Como também vindo do Brasil, o Rafael sabe que nós temos aqui uma população espanhola extremamente significativa, nós temos aqui descendentes espanhóis e que acho que tem o maior interesse por esse tema. Então, eu acho que foi uma entrevista riquíssima. Obrigado, Rafael, pelo teu tempo, obrigado pela pela tua generosidade e repartir teu conhecimento com a gente. Gabriel? Muito obrigado, Rafael, por ter vindo, por ter nos concedido essa entrevista maravilhosa, tá certo? Eu adorei estar aqui, eu sabia que isso ia valer a pena. Então, por favor, volte mais vezes, você será sempre muito bem-vindo aqui, eu sou muito grato a você. Ednardo. Muito obrigado, João, Renzo, saudações pernambucanas ao Gabriel, fui criado em Pernambuco. Olha aí, tá vendo, é adotado. É adotado. Ednardo, você quer falar alguma coisa? Pois é, professor, veja, o meu em história é notório e o meu desconhecimento na história da Espanha é mais profundo ainda. Então, foi uma hora agradável que o senhor passou. foi uma agradabilíssima. E queremos agradecer e desejar uma boa tarde para o senhor. Depende, que horas são aí, professor? Aqui são três da tarde. É, boa tarde para o senhor. Um grande abraço, professor, muito obrigado e até daqui a pouco quando o senhor vai voltar conosco porque o Calixto vai...